E a gente começa movimentando ao vivo a repórter Bia Formansky, que tem informações atualizadas do caso Jeff Machado, assassinado no Rio de Janeiro. Ele era de Araranguá, que nós temos de novo nesse caso, Bia. Bom dia. Oi, João. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que já nos acompanha aqui no Balanço Geral. A polícia do Rio de Janeiro prendeu, na manhã de hoje, o principal suspeito de ter matado e também ocultado o corpo do Jeff Machado, Bruno de Souza. Ele estava desaparecido e estava sendo procurado, estava foragido e sendo procurado pela polícia do Rio de Janeiro desde o dia 2 de junho. Desde então, a polícia estava unindo esforços para tentar encontrar o principal suspeito. Ele que é considerado o mentor, o mentor do crime, não só de assassinato contra o Jeff, mas também de ocultação do cadáver. A gente teve aí, inclusive, nessa segunda-feira, dia 12, o Disque Denúncia anunciando uma recompensa de mil reais para quem tivesse alguma informação que pudesse levar até o paradeiro do Bruno de Souza. Ele foi encontrado, então, pela polícia do Rio de Janeiro na manhã de hoje, numa comunidade do Vidigal, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Foi encontrado aí esse principal mentor. Além dele, né, quem também é um dos suspeitos do caso, é o Giander Vinícius da Silva, que já está preso, inclusive, colaborou com a polícia dando algumas informações com o objetivo de chegar até o paradeiro do Bruno, né, que realmente agora está preso aí, sendo considerado o principal suspeito e mentor dos crimes. O advogado da família após a prisão se manifestou, falou um pouquinho sobre isso, e o que a gente tem agora, a partir de agora, nesse processo, a gente escuta agora. A família estava preocupada com ele em liberdade, ele que é apontado como o principal mentor desse crime bárbaro do homicídio em relação ao Jefferson Machado. Agora, aguardamos com serenidade o término das investigações com o encaminhamento do inquérito policial ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia e o processo criminal. A gente tem aí, então, para relembrar um pouco o caso, né, João? O Jeff Machado, que estava desaparecido desde o final de janeiro, ele que era apaixonado por cães, e esse detalhe foi justamente o que levantou a suspeita do desaparecimento do Jeff nos familiares e amigos, porque os oito cães dele foram encontrados em situação de abandono lá no Rio de Janeiro. Isso despertou aí uma suspeita de que talvez ele tivesse desaparecido. De janeiro, então, até maio, se especializou aí uma força-tarefa para tentar encontrar o Jeff Machado, que foi encontrado, então, fatidicamente em maio, com seu corpo concretado e enterrado, né, inclusive os braços, as mãos amarradas dentro de um baú no quintal em uma casa na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi encontrado, então, o Jeff e as investigações da polícia apontam aí que o Bruno, né, que é o principal mentor, teria entrado em contato com o Jeff, teria se tornado aí um conhecido, né, um amigo próximo, para tentar, justamente, conseguir oferecer uma promessa de emprego para ele. Jeff, que é ator, modelo, já atua, inclusive, na novela Reis, aqui na Rede Record, e procurava, realmente, um papel de destaque em alguma emissora, né, brasileira, e o Bruno teria vindo como essa pessoa que ofertaria esse emprego para ele, oferecendo aí essa vaga de emprego por um valor, né, que foi pago pelo Jeff, enfim. As investigações agora seguem para tentar descobrir o que que levou, de fato, o Bruno a matar e depois ocultar o cadáver do Jeff dessa forma. Ele que é um dos suspeitos, junto com esse de Ander Vinícius da Silva, que também já está preso. Ele foi o Jeff que foi encontrado em maio e teve o seu corpo enterrado aqui em Araranguá, no sul do estado, já que é a cidade natal do ator e modelo. João, essas as principais informações, os dois suspeitos já estão aí com a polícia civil, que segue investigando e apurando, como o advogado da família disse, aí a gente segue as mais informações que serão divulgadas sobre esse processo. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Bia Formansky, ao vivo, trazendo a informação para a gente. Esse crime horrendo com requintes de crueldade que nós estamos acompanhando. Desde o início a gente está acompanhando essa informação.